Olá, você está no All Carros, eu sou a Rafaela Bordes, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conhecer o GLA35 AMG da Mercedes-Benz. Ele é um SUV esportivo com uma certa aptidão para rodar na cidade. Custa R$ 514.900 e tem motor de 306 cv. Vem conhecer! Vamos falar o que esse carro tem de diferente em relação às outras versões do GLA. Antigamente os 35 não tinham essa grade aqui. Elas vinham apenas a partir dos 45, que são os modelos mais esportivos da linha. A marca chama agora de grade específica AMG. É o que a gente conhecia como grade Pan-Americana, que é igual a do AMG GT. Por que a Mercedes parou de usar? Com certeza é um problema de name rights. Mas é aquela antiga grade Pan-Americana que você provavelmente já viu em outros modelos da divisão esportiva da marca. O carro, obviamente, tem os faróis Full LED, LED High Performance, identificando aqui essa tecnologia. O para-choque com esses frisos pretos é também uma exclusividade do modelo GLA 35 AMG. E aqui na grade o logotipo desta divisão de alta performance da marca alemã. Aqui na lateral nós temos rodas exclusivas, multi-raios, elas têm 21 polegadas e você pode ver aqui que os pneus são bem finos, formando um casamento muito legal com o carro esportivo. 225-35, os imensos discos de freio, as pinças na cor cinza, os freios são a discos ventilados, tanto aqui na frente quanto na parte de trás e são de alta performance. O modelo é o menor SUV da Mercedes atualmente, o modelo GLA. Na Europa ele é considerado um compacto, aqui no Brasil ele é um médio, mas não um médio como o XC60. Essa função da Mercedes fica para o GLC. Ele tem um leve caimento ali no teto e 4,44 metros de comprimento. Você pode ver também na lateral os frisos pretos para ressaltar a esportividade do modelo. Um outro destaque que você vai ver muito bem durante o teste é a suspensão exclusiva preparada pela divisão AMG. E aqui as inscrições do motor turbo 2.0 e do sistema de tração nas quatro rodas por demanda, chamado pela Mercedes de 4MATIC. Na traseira nós temos as inscrições GLA35, mais uma vez o logotipo da AMG, os para-choques que são exclusivos com elementos pretos e as duplas saídas de escape. Elas são esportivas e o som do motor, apesar de ser um 2.04 cilindros, você vai escutar durante o teste. No entanto, eu já conto, não é um som totalmente real não. Tem alguma modificação? E aqui as lanternas entrecortadas pela tampa do porta-malas. Por falar em porta-malas, a abertura do compartimento é elétrica, o que é muito bom. E nós temos aqui 435 litros de capacidade. Pode não ser dos porta-malas mais amplos. No entanto, como a gente não tem muitos vincos invadindo aqui o compartimento, acomodar a bagagem fica mais fácil. O GLA tem 2,73 metros de entre-eixos. O espaço para as pernas é bom para duas pessoas. Esse é o espaço atrás de mim. Eu tenho 1,60 metros de altura. E ali, o banco ajustado para uma pessoa um pouco mais alta, com 1,80 metros mais ou menos, ainda sobra um espaço legal. O túnel central alto dificulta a acomodação de uma terceira pessoa por aqui. Quando eu me acomodo, o meu pé cabe certinho. Eu calço 36, mas a perna fica um pouco para cima. Não é a mais confortável das situações. Fora isso, o carro também não é dos mais largos, então 3 pessoas naturalmente ficariam apertadas por aqui. Nós temos saída de ar, mas sem comando de temperatura, velocidade ou direcionamento para quem vai aqui atrás. O ar-condicionado tem duas zonas apenas. E temos uma entrada USB do tipo C. A central multimídia a gente vai explorar daqui a pouco. Ela é sensível ao toque. Mas também temos por aqui um touchpad e alguns comandos diretos para as funções do carro. Por exemplo, para a câmera, park assist, entre outras. Muitas funções do multimídia também. Além desses dois botões físicos, um para o modo de condução, outro para o volume. Por aqui também porta-copos, mais uma entrada USB e um carregador de celular por indução. Aqui no porta-objeto central, que é bem fundo, nós temos duas entradas USB extras. Então, total na cabine é de quatro entradas USB. Aqui na porta, no acabamento, nós temos alguns diferenciais que são o uso de alcântara, de fibra de carbono. Esse também tem algumas versões civis do GLA. E a costura aparente do couro, na cor vermelha. Os bancos, também com alcântara, couro e costura aparente vermelha, são esportivos, têm um ótimo suporte lateral. Mas eles não são daquele tipo que traz o encosto e o apoio de cabeça integrados, como em alguns modelos da linha 45 AMG. Você pode ver que temos apenas um comando elétrico ali no banco. Os demais ficam aqui na porta. O volante é da linha MG esportivo. Ele tem a base reta, ele tem muito uso de alumínio. Couro perfurado, couro convencional. E também a costura aparente vermelha. E outro detalhe vermelho. Vermelha também é a cor do cinto de segurança. Continuando no acabamento, a gente tem mais uso de fibra de carbono aqui por dentro. E essa iluminação vermelha não é fixa. Ela pode ser modificada por meio de um comando aqui na central multimídia MBUX. Posso colocar azul, amarelo, enfim, a cor que eu quiser. Por falar em MBUX, nós temos duas telas de 10,2 polegadas. É um sistema hoje usado na maioria dos modelos da Mercedes. Do lado de cá, nós temos o painel virtual configurável. Eu posso mudar o estilo de visualização. Esse aqui, o Super Sport, é exclusivo de modelos AMG. No entanto, nós temos outros três estilos. Que é o esportivo, o clássico e o sutil. Esses outros três estão em todos os modelos que usam esse sistema. Para você ver aqui a diferença. Esse é o modelo clássico. Nós também temos haches para troca de marcha, aqui atrás do volante. E por aqui, os comandos também dos sistemas de condução, que eu explico melhor durante o teste. Dos dois lados. Essa é a central multimídia, sensível ao toque. Por aqui, eu comando todos os sistemas, praticamente, do GLA35 AMG. Nós temos uma entrada exclusiva, que é a performance, com dados do veículo, motor, consumo e o Dynamic Select. Isso aqui é o sistema de modos de condução e aqui eu configuro individualmente motor câmbio, suspensão, resposta da direção, etc. Para finalizar, nós temos o sistema Olá, Mercedes. Pois não. Fechar todas as persianas. Estou fechando as persianas. Esse é um sistema que executa alguns comandos por meio de inteligência artificial, alguns comandos de voz. Esse carro é uma combinação perfeita para quem quer um modelo rápido, bom de estrada, mas que também tem aptidão para rodar na cidade. Eu deixo aqui no modo confortável, porque se eu mudar para o Esportivo ou o Esportivo Plus, a suspensão fica um pouco indócil. É uma suspensão com preparação AMG e ela tem os amortecedores adaptativos em três níveis. No nível confortável, eu rodo de boa. Eu sinto algum impacto com as imperfeições do piso, mas ainda assim dá para rodar legal. Não é nada que incomode demais. É uma suspensão mais dura que a de um SUV convencional? É sim. Não espere extremo conforto, mas dá para levar de boa. Além de mudar os modos, aqui neste botãozinho, eu também posso ajustar alguns sistemas individualmente nesses dois botões. Eu tenho o AMG Dynamics e o comando da suspensão, naqueles três níveis que eu falei. O GLA não é um carro muito alto, com aquele centro de gravidade de SUV que chega a incomodar. E a posição de dirigir também não é alta. Eu posso até elevar um pouquinho aqui o banco, mas no geral, para um SUV, eu estou mais grudada no chão do que o convencional. Com tudo isso, a gente consegue sentir legal o SUV. Ele está muito longe de ser aquele carro anestesiado. Principalmente quando eu giro esse botãozinho, vou para o Sport e depois para o Sport Plus. Esse é o modo mais adequado para você que quer fazer curvas com mais ímpeno, atacá-las mais. Porque a suspensão fica super dura, aí fica difícil rodar na cidade. Mas em uma estrada, meus amigos, é muito legal. Obviamente, parece que eu estou em um carro bem mais baixo, um carro que até não é um SUV. Ele tem um comportamento muito mais parecido com o de um hatch, por exemplo. Eu posso comandar também o nível de interferência do ESP, deixando o carro mais no comando ou o motorista mais no comando. E ele tem ainda, para auxiliar nas curvas, o sistema que aplica frenagem na parte interna das rodas. Isso ajuda a melhorar a estabilidade em curvas. E é no modo Sport Plus também que nós vamos acelerar os dados do carro. Ele tem um motor 2.0 turbo, são 306 cavalos de potência, muita potência, 40,4 mkgf de torque. E o câmbio super rápido é um automatizado de 8 velocidades com duas embreagens. Uma para as marchas pares e outra para as ímpares. Vamos fazer agora, então, o que esse modelo foi feito para fazer? É velocidade. É um barulho muito legal que também pode ser modulado aqui por meio dos modos de condução. E mais que isso, você sente que na hora da redução de marchas, ele dá aquela raspada. Ouviu? E se instiga, né? Para finalizar, eu acho que vale aquela última acelerada. Vamos lá? Mais do que andar forte, ele oferece muito equilíbrio. Eu até sinto na aceleração uma leve escapadinha de dianteira, mas nada demais. Aqui, o sistema de tração é 4x4 por demanda. Ele está concentrado principalmente na dianteira, mas pode ser distribuído entre os dois eixos na proporção até 50x50. O GLA vale a pena? Ele combina com o seu estilo? Conta pra gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.